Fala galera, começou a hora do horror 2024 aqui no país mais divertido do mundo, o Hopi Hari. São muitos anos de tradição com muitos monstros invadindo esse parque e a partir de agora, aqui no West Lounge você confere tudo o que rolou, é só o lançamento, vem com a gente! Cada ano é um novo desafio, né, pra superar os números e as expectativas dos visitantes. O tema é 14, é o mais real de todos os medos, então a gente trabalha muito com a temática do século 14, a história gira em torno de tudo isso, vocês pegaram aí uma palhinha da abertura, reinado de clife, bruxas, peste, então a gente tem lá o túnel do reinado, que é gigantesco, é o maior túnel que a gente já construiu, com uma balada maravilhosa aqui pra quem não quer ir pra túnel, curtir a música, o DJ, etc. E a gente tem uma expectativa altíssima de até 4 de novembro receber um pouco mais de 400 mil pessoas. Foram oito meses de idealização desse grande projeto, muitos profissionais envolvidos e agora a gente vê no resultado final, a gente não tem como não ficar emocionado. De elenco nós temos 150 pessoas, mais 20 pessoas na parte de caracterização, três empresas de figurino e aí o pessoal de cenografia, adereços, próteses dentárias, próteses de rosto. Eu busquei ele nas trevas. Você buscou ele nas trevas? Busquei ele nas trevas, ele é meu diretor, ele é só meu, ele é só meu, não é mais de ninguém, ele disse que ainda faz samba, mas não faz não, é mentira, ele é só meu. Se a gente tem potencial pra entregar o que estamos entregando, é sinal que eu posso entregar melhor ainda, então é o que a gente faz. Mas o ano que vem vai ser melhor e daqui a dois anos, quando vai fazer 25 anos da Hora do Horror, vocês não tem noção do que já estamos pensando pra 25 anos, vai ser incrível. Com certeza que a Notícia FM vai estar junto, aliás, vai rolar várias promoções pra edição desse ano já, nós vamos trazer um ônibus aqui cheio de ouvintes pra poder curtir a Hora do Horror, viu, presidente? Nossa, a gente fica muito feliz com isso porque a gente já foi meio que visto como um patinho feio do parque temático e hoje tendo essa parceria, esse canal de comunicação é incrível, então a gente só tem a agradecer também por tudo isso, a Deusa, obviamente, e a vocês que estão aí com a gente, obrigado. E já meteu uma maquiagem aí pra entrar no clima da Hora do Horror? Na verdade eu tropecei. O que? Eu tropecei. Tropeçou? Foi um acidente. Explica, explica. Ou não. Eu sei, eu sou desastrada, só que aqui o VIP tem comida de graça, bebida de graça, eu falei, mesmo assim eu vou vir, né? Galera, vem pra Hora do Horror no Hopi Hari. Tô sabendo que vai vir uma galera pra cá pra curtir a Hora do Horror 2024 por conta da sua notícia, porque você já sabe, as melhores promos são aqui. Ligou, virou notícia? Vou curtir a balada agora, fui!